Galera, aqui está o Minecraft comprado pelo anime Naruto É sério, não, é sério, vocês vão ver, essa daqui é a melhor Cara, bizarro de como ficou, eu já vi e ela ficou muito, mas muito louca Cara, só se liguem como o Minecraft ficou diferente, olha isso E aí gente, eu tô trocando pra vocês, tá bizarro Muito especial Ah, pensou que eu tinha parado de gravar, eu enganaste-se Enfim galera, hoje estamos aqui num vídeo muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar Se vocês não gostarem, eu vou falar já o seguinte Pô mano, que pena, enfim Hoje estamos aqui no Minecraft, nas vezes apetente, mentira, tô no 1.8.9 Porque hoje eu vou mostrar coisa de otaku É isso mesmo, se tu é otaku, comenta aí nos comentários, quero saber Não, 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 comenta o seguinte galera, comenta os teus top 3 animes preferidos, ok Eu vou comentar o meu em ordem, tá bom Death Note Depois vem o Dragon Ball Z E depois vem o Dragon Ball GT Sim, eu gosto muito do Dragon Ball GT mano O Dragon Ball GT é muito louco, cara Não sei porque as pessoas não gostam tanto, mas eu gosto pra caramba de Dragon Ball GT também Ok, então eu gosto do Death Note, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT Tá, então comenta aí nos comentários galera, quais os seus animes preferidos Que eu vou tá dando coraçãozinho em todo mundo que comentar aí no vídeo, ok meu negão de tirar o chapéu Tá tudo bem pra você? Então tá ótimo, então tá muito bem pra mim também, então tá bom, tá bom? Comenta aí que eu vou querer saber quais os animes, até vou pegar alguns animes pra começar a assistir Porque eu meio que não assisto tantos animes quanto eu gostaria de assistir Sai que eu mando... Não tem problema Ah não, tá vendo, tu vai ficar miando? Vocês ouviram minha gatinha? Ela vai ficar miando Galera, pra quem quiser ver minha gatinha, tem o meu Instagram aí na descrição do vídeo Tá? Vou tirar ela daqui, já vem Pronto, galerinha de pionis, tirei a raveninha daqui do meu quarto Porque eu fecho o quarto pra gravar, né? Aí ela ficou aqui presa, tadinha Mas enfim, o que que é aquilo lá, aqui atrás? O que que é isso aqui? O que que é essa ovelhinha aqui, andando por aqui bem gostosinha, hein? Hein, minha queridora? Tá tudo bom contigo? Deixa eu te ajudar Pronto Enfim, galera, comentário aí nos comentários pra eu manjar de... Por que ela tá pulando, cara? Desde quando a ovelha pula no Minecraft? Cara, desde quando a ovelha pula no Minecraft? Caraca, que bug foi esse que aconteceu aqui? Mano, a ovelha não pula no Minecraft Só pula pra pular bloco Caraca, que doideira aquele bug Enfim, hoje eu vou mostrar uma parada bem diferenciada pra vocês Que são... Ahn... São texturinhas, faz tempo que eu não trago textura pra vocês Então eu decidi trazer textura e textura de PvP Porque muita gente ainda joga PvP na versão 1.8.9 Eu até entendo porque a versão 1.8.9 é uma das melhores versões do Minecraft até hoje Pra mim, é a top 2... A top 3 melhores versões do Minecraft A primeira vem a 1.7.3 Alpha E depois vem a versão 1.8.9 E depois vem a versão 1.16 Que tá vindo aí, galera, que tá muito gostosa Enfim, antes de começar o vídeo Se vocês puderem se inscrever aqui no canal Vou ficar muito feliz Se você já é inscrito, ativa o sininho Que eu vou ficar mais feliz ainda E caso você não goste muito de Minecraft Mas eu gosto de mim, tem o meu segundo canal Chamado Estucjojando Que tá aí na descrição do vídeo Caso vocês queiram ver E também tem o meu Instagram Vai lá me seguir, tá? Meu bundão Enfim Vamos para o vídeo que eu já enrolei demais Vocês ficam reclamando que eu enrolo Mas é que eu gosto de conversar com vocês no comecinho Eu não converso com vocês Vocês já perceberam os youtubers que vocês assistem? Eles conversam com vocês, por acaso? Eu sou um dos únicos não, né? Tem vários youtubers que conversam Mas eu gosto de conversar com vocês Eu gosto de ver o comentário de vocês, entende? Então, né? Eu não tô enrolando Eu quero conversar com vocês Enfim Vamos lá para a nossa primeira teiturinha Hoje é tudo do Naruto, galera Porque eu decidi ser otaku do Naruto Beleza? E é o seguinte A gente vai usar primeiro o Uchiha Eternal Eu não sei bem o que é o Eternal Eternal deve ser o tipo de Sharingan dele, né? Porque tem vários tipos de Sharingan Se eu não me engano tem o Hinegan Tem o Sharingan Tem o Magenkyo Tem... Magenkyo Cara, Magenkyo não era o nome de um ataque do... Ah, não É Macaco Sapô Do Piccolo Alguém se lembra desse ataque? Macaco Sapô Bom, enfim Temos aqui, galera Olha que linda Tá bom O que é essas nuvens ali Meio cagadas? As nuvens eu vou ter que tirar, né, meu querido? As nuvens eu vou ter que tirar Porque meio... Deu uma... Deu uma cagada ali Mas, enfim Olha que linda essa textura, meu brother Deixa o Minecraft muito mais verdinho Eu sei que eu deixo uma qualidade... Um verdinho mais... Um pouquinho mais gritante no vídeo Então por isso que eu vou tirar esse verdinho Que vocês já estão vendo, tá? Pelo filtro aqui Olha só como ele é normal Tá vendo? Ele já é bem verdinho, galera Aí com o filtro que eu coloco Ele fica mais verde, né? Vocês podem ver aí Mas, enfim Ele é muito bom, cara Gostei pra chuchu E tem a hotbar aqui Meio que invisível, né, galera? O que eu gosto também E temos aqui Os itens que é onde Que tem a melhor parte do vídeo Que... Olha isso aqui, brother Ah, mano Cara, eu tenho muita vontade De jogar PVP Só por causa dessas texturas aqui De... De PVP, velho Olha a espada de diamante De... De... De vermelho, velho Aqui, ó Olha o de... Nossa, mano Vermelho, cara Uh! Que louco, velho Olha, ó Raco assim, velho Rapaz! Deixa eu fazer o seguinte Vamos colocar aqui, ó Todas as texturas Todos os bregnets aqui, ó Esse, esse, esse Aí eu coloco aqui Aqui, aqui e aqui Olha como o estoquezinhos Ele é inteligente, né, gente? Olha só, mano Fica bem melhor pra gente Dar uma visualizada aqui Nos bregnets luxos Loco, louco, louco Aqui, aqui e aqui Sai, brother! Ah, fica aqui do meu lado, mano Que maluco encherido, cara Ó, caraca Que bonito, velho Gostei Nossa, mano Muito da hora Deixa eu ver aqui a enderpeel Porque a enderpeel com certeza Vai ser o sharingan Cadê? Ah, mano Eu sabia que ia ser o sharingan Não, não tinha nem como Não sei, velho Não é o sharingan Qual é o nome? Eternal Eternal Cara, muito bom Muito bom Gostei Gostei demais Dessa textura aqui É muito bonita, cara Realmente gostei Bom, vamos para a nossa próxima Que a nossa próxima Se chama Magenkyo Magenkyo Vamos para a Magenkyo Tá Vamos ver como é que ela é Lembrando que essas texturas aqui Elas são meio pesadinhas, tá Por isso que elas demoram para carregar Ok Modificou algumas coisinhas Os blocos Deu uma modificada Gostei O mundo continua sendo bem colorido Colorido não Bem 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 forte As cores Mudou a armadura? Não sei A Enderpeel mudou Como sempre Ela dá uma modadinha gostosinha Eu gosto muito de blocos assim Caraca, mano Muito da hora, velho Essa textura Deixa eu ver aqui Olha A Enderpeel e a Ender Olha que da hora Que vontade de jogar PVP de novo, galera Quem aí joga PVP ainda, galera? Comenta aí nos comentários Que eu quero saber, tá bom? Cara, eu gostei Ah A gente tem que testar uma parada, né, velho Que é o fogo Né? A gente tem que testar o fogo do Minecraft aqui Deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu colocar uma aguinha aqui também Tá Deixa eu pôr a aguinha Pronto Bug em mod Zero E vamos ver aqui Como é que funciona A nossa O nosso fogo Ah Ele não tampa tanto, mano Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Caraca Olha esse sol, velho Olha que textura linda Que é isso aqui, cara Meu Deus do céu Os caras conseguiram fazer uma textura muito bonita, velho Vamos vir aqui agora Pra usar o Sharingan, galera Um dos mais conhecidos Era o primeiro a ser visto no anime Se eu não me engano Eu acho que esse daqui é o primeiro Pode ser que tenha aparecido outro Mas eu acho que esse daqui foi um dos primeiros E aqui As armaduras Elas meio que não mudam muito O que muda mais, galera É a textura dos itens Deixa eu dar um barra timeset Dei aqui Tá O que muda mais É a textura dos itens O que é legal Tá Então vamos pegar aqui, ó Barra game mod Deixa eu ver aqui Olha só os itens Cara Mano, eu gosto muito dos arcos, velho Eles deixam muito bonito os arcos, mano Parabéns aí A todos os Oh Tá lagado, meu mine Oxe, por que não tá saindo a flecha Nossa Que bugado, velho Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui, meu brother Por que não tá saindo a flecha Caraca, brother Por que não tá saindo a flecha do meu No meu Oxe, agora que saiu Por que essa daqui não saiu Por que essa daqui tá Tá quebrada essa aqui, galera Essa daqui tá quebrada Mas enfim Essa daqui não mudou tanto os itens, tá Acho que todas essas daqui Elas não mudam muito Essas paradas aqui, não Oh Eu apaguei o fogo Nossa Os de diamante é tudo vermelho, cara A ficha em roda também é vermelha, cara Que da hora Ah, gostei, velho Cara, eu tô gostando pra caramba Dessa textura aqui Ela é bonita, velho Bom Vamos agora Pra dar o Tchirra O Rinegan O Rinegan, galerinha De piones Vocês estão preparados Pra ver o Rinegan Então, belezinha Belezoca Vamos que vamos Vamos colocar ela aqui, galera E Tá carregando Deu uma travada Porque ela é 255 Porque 256 por 256 Então Galera Aqui está O Minecraft Comprado Pelo anime Naruto É sério Não É sério Vocês vão ver Essa daqui É a melhor Cara Bizarro De como ficou Eu já vi E ela ficou Muito Mas muito louca Cara Só se liguem Como o Minecraft Ficou diferente Olha isso Sai daqui, brother Temos aqui As armaduras Elas deram Uma escurecida Um pouquinho maior E temos a principal Que é O de diamante Aqui, olha só Fica roxo, mano Saca? Todos os itens Ficam roxos Por causa do Rinegan 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 Eu posso estar falando Bem errado, tá galera Então me desculpa Porque eu não assisto Muito Naruto Não, tá? Olha isso Que lindo, cara Cara, muito bonito Essa tecido Tá muito legal mesmo Enfim Quero que vocês Comentem aí nos comentários Quem ainda joga PVP Ok? Bom, se vocês quiserem As texturas Vai estar lá No meu Instagram É só me pedir lá Que eu vou mandar pra vocês Ok? Muito obrigado Tchau Tchau Tchau